Eu chamo Hilda Ramos de Souza, tenho 83 anos, moro na Rua da Alegria e sempre, 27 de setembro, eu comenoro a reza do São Cosmo e do São Damião. Eu faço com muito gosto, gosto mesmo. Muitos anos, muitos anos mesmo, eu acho que eu já tenho uns 30 anos. Tem muitos anos, eu não sei a data, porque quem rezava era meu tio. Aí meu tio morreu e eu continuei a rezar. Tem muita criança, eu dou muita bala para as crianças. Eu dou pipoca, bala, bolos, eu dou para as crianças. E é um santo que disse que ele é um santo que ajuda muito as pessoas. E eu tenho muita fé nele, tenho muita fé nele. Então eu passo a rezar dele com muito gosto, com muito gosto. E passo até o dia que Deus me ajudar, que me dá saúde, me dá saúde e sorte. Para mim, continuar fazendo, fazendo a reza dele. As filhas me ajudam também, algumas, muitas pessoas também me ajudam. Aí eu faço a reza, muitas pessoas me ajudam. As filhas todas me ajudam. Que Deus, quando eu, Deus me ajuda. Quando eu faltar, alguma delas queira continuar. Que Deus, quando eu, Deus me dá mucho. Adiante, por que Deus, desde? Meu nome é Marcela e hoje eu vim comer os doces aqui do São Cosme e Damião Eu vim comer uns dois que eu gosto E também eu vim ajudar minha avó a fazer os dois Viva São Cosme e São Damião Viva Maria e Viva João Viva São Cosme e São Damião Viva Maria e Viva João Viva São Cosme e São Damião Viva São Cosme Viva São Cosme e São Damião Música 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 Música